Aqui estou sozinha Num quarto verde sem cortina Nada a fazer Com a mesma roupa e o mesmo olhar Ninguém me telefona Não tenho nada pra dizer O sonho está voando Presa no mesmo lugar Eu quero escapar De tudo que é real Atrás da cortina O mundo que nunca tem fim Eu quero escapar Que fica dentro de mim E cruço na janela De fora o vento me congela Quero me libertar Encontrar um meio De me apaixonar Eu quero escapar Tudo que é real Atrás da cortina O mundo que nunca tem fim Eu quero escapar Fica dentro de mim Um vento frio me congelha O vento frio me congelha Eu quero escapar De tudo que nunca tem fim De tudo que é real Atrás da cortina Atrás da cortina O mundo que nunca tem fim Eu quero escapar O vento frio me congelha O vento frio me congelha Aqui estou sozinha Num quarto verde sem cortina Nada a fazer